Olá, estamos começando mais um Meio Ambiente por Inteiro. Você sabia que a produção rural com sustentabilidade é uma prática que vem sendo adotada cada dia mais e nos mais diversos setores do agronegócio? É o que vem acontecendo com os produtores de mel em todo o país. Para fazer a criação de abelhas e manter a produção de mel, é fundamental preservar grandes áreas com flores e árvores específicas, ou ainda com a vegetação natural da região. Evitar também o uso de agrotóxicos ou outros produtos químicos que possam contaminar a produção. Atendendo a estas exigências, a produção apícola contribui diretamente com a preservação ambiental e garante a qualidade do produto. Seis anos atrás, o Carlos decidiu criar abelhas numa chácara que fica a 25 quilômetros do centro de Brasília. A ideia inicial era usar poucos insetos apenas para polinizar o pomar. As abelhas vieram para cá devido às plantas. Porque quando eu comecei a plantar, fazer aqui o pomar, eu vi que não tinha os insetos para fazer a polinização das frutas. Então, como é que vai? Vai sair a flor, mas o inseto não vai polinizar e não vai dar fruto. Aí eu comecei a me preocupar em ter alguns insetos na propriedade que fizessem a polinização das frutas. Foi aí que eu descobri as abelhas. O projeto cresceu. O Carlos tem hoje cinco espécies. Todas elas do Cerrado, que foi eleito vice-presidente do Sindicato dos Apicultores do Distrito Federal. O contato com as abelhas é assim, bem próximo. Não se assustem com elas, não. Não se assustem com elas. Bom, também não se assuste com a falta daquela roupa de proteção contra ferroadas. As abelhas do Carlos, conhecidas como nativas, têm um ferrão atrofiado. E por isso, são chamadas popularmente de abelhas sem ferrão. Aqui, essa lamela, que ela constrói em volta do ninho, protegendo as posturas, a rainha, ela não está aqui em cima, ou ela já se escondeu quando eu comecei a mexer, ela pode ter se escondido. E cadê o mel, Carlos? Neste aqui, ó, está cheio de mel, ó. A criação superou as expectativas do Carlos. Além de polinizar o pomar, que tem limão, laranja, mamão, amora, as abelhas geraram um novo negócio, a produção de mel. Tudo sustentável. E o lema está na camisa do Carlos. Criar para preservar. Por isso, agrotóxico por ali é proibido. Esta bióloga e consultora em recuperação de áreas degradadas conta que as abelhas funcionam como indicadoras de ambientes. Ou seja, se a colmeia não está bem, o ambiente na micro região provavelmente está desequilibrado. O que afeta uma abelha, né? Uma abelha nativa, como afeta, na verdade, os insetos, os grandes polinizadores, de modo geral? É a degradação do ambiente, são os desmatamentos, são queimadas, as taxas de agrotóxicos, né? Existem regiões em Brasília que, pela produção de hortas e tudo mais, utilizando os agrotóxicos, caixas de abelhas que já foram instaladas naqueles ambientes, morreram. Até o adubo para minhas plantas, eu produzo aqui através da minha criação de minhoca, produzindo o húmus, que é um excelente adubo para as plantas. Então, nada químico, só orgânico. Melhor para você e para a abelha. Melhor para mim, para a abelha e para as frutas. Para o meio ambiente, né? Para o meio ambiente em geral. E olha só uma curiosidade, os derivados do mel também têm sido uma opção de negócio, uma fonte de renda para muito produtor rural. Você já experimentou, por exemplo, a geleia real. Ela é considerada a fonte da juventude. Conheça esse e outros produtos na reportagem. Mel, própolis, pólen, cera e até remédio. Tudo feito a partir da criação de abelhas. Já deu para ver a quantidade de produtos que movimentam este tipo de setor, não é mesmo? Não para por aí. É claro que a gente não poderia deixar de mostrar um produto concorrente nos balcões do comércio. A geleia real. Uma substância gelatinosa, de cor clara, produzida pelas glândulas das abelhas jovens. O produto é terapêutico e estimula a defesa natural de algumas doenças. A produção apícola do país é livre de defensivos e tem excelente padrão de qualidade. Por isso, o mel brasileiro atrai também o mercado internacional. Cerca de 50% da produção do país é exportada para países como Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Os produtos são usados por indústrias alimentícias na produção de bolos, pães e leites em pó. De acordo com o SEBRAE, o Brasil é o 11º produtor mundial e o 5º em exportação. Hoje, são cerca de 13 mil apicultores cadastrados no SEBRAE. Mas a estimativa desses profissionais em todo o país é bem maior. A Confederação Brasileira estima em ter 350 mil produtores rurais com algum tipo de colmeia. Lógico, é um número grande e tem que ver, a partir de uma colmeia, por exemplo, ele já consegue, já é considerado. A gente sabe que uma colmeia é mais uma, ali ainda é um passatempo ou é um aprendizado até. É importante ter esses pequenos, mas a gente tem estimulado, por exemplo, um número mínimo, 30 colmeias para ele começar a ter, 20, 30 colmeias para ele começar a ter uma exploração econômica realmente da atividade, ter uma geração econômica de renda. O meio ambiente por inteiro foi conhecer a história do produtor e comerciante Léo Cardoso, que lá no início dos anos 80 encontrou uma oportunidade de negócio e decidiu entrar no ramo de produtos apícolas e derivados. São anos de estrada e hoje a comercialização é de cerca de 5 mil quilos por mês. Apesar disso, Léo chama atenção para o baixo consumo interno. Nós consumimos 30 gramas per capita por ano no Brasil, enquanto que, por exemplo, na Alemanha ou na Suíça é mais de 1,5 kg por ano per capita. Variedade de produtos não falta por aqui. Méis compostos que trazem misturas entre o mel puro de abelhas com ervas de uso medicinal. Tem também outros, especiais. São esses aí, olha só. Mel de laranjeira, cipó uva e uva japão. Cada produto tem um selo do CIF, Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, que garante a procedência do produto. Por questão cultural, o mel mais claro tem um preço mais salgado que o mel escuro. O comerciante explica essa diferença na hora da exportação. Como os importadores lá da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, querem méis claros por uma questão cultural, não por uma questão de qualidade, mas por uma questão cultural, de que os méis que eles conheciam eram méis claros, douradinhos e tal, isso acaba pressionando o preço desses méis claros. Eles pagam um pouco mais porque facilita com a comercialização deles. Méis escuros nesses países, ainda que sejam excepcionais, eles vão ter um valor menor porque não há uma demanda por parte do consumidor. Para falar um pouco mais desse assunto, estão conosco aqui no estúdio o presidente da Associação dos Apicultores do Distrito Federal, Clemente Freitas, e o meliponicultor, professor Angelino José Ferreira. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo o nosso. Eu queria começar explicando a diferença entre o apicultor e o meliponicultor. Qual que é a diferença, Clemente? Apicultor são as pessoas que trabalham com abelha com ferrão, que foram introduzidas no Brasil por ocasião do descobrimento, devido a sua grande produção de mel. Que é a mais conhecida, né? A mais conhecida. E o meliponicultor são as pessoas que trabalham com abelha indígena sem ferrão, que são as nativas do Brasil. Perfeito. Agora eu quero saber o que significa pasto apícola. Esse é um vocabulário muito comum para vocês, mas o que significa? Pasto apícola é a espécie de plantas que tem néctar e pólen, que as abelhas buscam para se alimentar, a alimentação e a produção do mel. Professor Angelino, explica um pouquinho da mudança dessa criação. Além de criar as abelhas com ferrão, o senhor começou também a criar essas abelhas indígenas. Por quê? Eu criando as abelhas de ferrão, às vezes as abelhas de ferrão abandonavam as colmeias e atraída pelo cheiro da cera, as abelhas sem ferrão alojavam essas colmeias. E ao recolher essas caixas grandes, as caixas enormes das colmeias de ferrão, eu verificava que tinha um enxame de abelha indígena estalado. E aí, matar nem pensar, vamos preservar. Foi a partir daí que eu passei a me interessar por essas abelhas, aprender a como criá-las e cuidar delas. Agora me conta o seguinte, qual que é a diferença então entre abelha que tem o ferrão para que não tem? As duas produzem a mesma quantidade de mel ou não? Como é que funciona? Não, elas têm genéticas diferentes e modo de criação também muito diferente. E logicamente, as abelhas indígenas sem ferrão, a produção de mel é muito menor. E o meliponicotor cria essas abelhas por alguns motivos, dentre eles a paixão, a preservação, cuidar dessas abelhas para que amanhã elas não venham a faltar. Não venham porque, infelizmente, essas abelhas, hoje as matas estão sendo muito destruídas e estão sendo danificadas. E não há muita preocupação em recolher esses enxames e cuidar deles. Então, tem também um terceiro objetivo aí que é a fecundação das plantas, a polinização. Essas abelhas fazem um trabalho magnífico na natureza. E, então, nós necessitamos dessa polinização até para aumento do nosso alimento e também para a fecundação das árvores e a produção de semente. Essas abelhas nos fazem muita falta. Agora, o senhor trouxe aqui para a gente conhecer, né? Ela é bem pequenininha, essa abelha, é inofensiva? Essa abelha é uma abelha indígena muito pequenininha, é uma plebeia, popularmente chamada de mirim. Então, nós temos aqui, podemos observar, ela é uma espécie que não produz disco de cria. As suas crias são crias de caixo. O que seria o disco de cria? O disco de cria é de outras espécies. Ela produzia um disco, assim, bem redondinho, compacto. E não é o caso dessa espécie aqui. Essa espécie aqui produz as crias agarradas a um aramado que ela produz. Parece um cachinho de uva, né? É, parecendo um cachinho de uva. Isso é natural dessa espécie. Pode-se observar também ao redor da colmeia, fechando a colmeia com a própolis. Aqui também a gente vê a presença bem pequena, minúscula, de depósitos de mel para sua manutenção. Essas abelhas pequenininhas produzem bem menos, né? Muito. A produção de mel dela é muito significante. Para se observar que no Brasil nós temos mais de 300 espécies dessas abelhas. Umas muito pequenas, outras também do tamanho da abelha ápice e que a variação é enorme. A gente faz agora uma rápida parada e daqui a pouco eu volto com essa conversa. É no próximo bloco. Não saia daí. O meio ambiente por inteiro está de volta e a gente recebe aqui o presidente da Associação dos Apicultores do Distrito Federal, Clemente Freitas, e o meliponicultor, professor Angelino José Ferreira. Vamos continuar aqui com o papo? Professor, eu queria saber em relação à criação dessas abelhas indígenas. É um pouco diferente? O que diz a legislação em relação a isso? Nós temos aqui no Brasil uma legislação específica sobre esses insetos, que é a resolução 346 de 2004. Basicamente, o que a resolução diz? Que não podendo retirar essas abelhas da natureza, como se consegue? Se consegue basicamente de três formas. Uma, comprando essas abelhas de um meliponicultor, ou você fazendo divisão da sua colmeia para ter uma nova colmeia também, você vai estar aumentando o seu plantel. E o terceiro é instalando caixas iscas, que você aprende a fazer isso no curso, e colocando na natureza que os enxames vão entrar dentro dessas caixinhas iscas, e depois você busca e traz essas colmeias para você criar na sua residência. Essa abelha tem a facilidade de não ferroar, então você pode criar ela até no fundo do seu quintalzinho. Mas existe um limite? É, existe um limite de criar até, a legislação diz que é até 49 colmeias. Acima dessa quantidade, você tem que fazer o seu registro em órgão competente, que é o IBAMA. Agora, Clemente, me conta um pouquinho, como é que é a preocupação desses produtores em relação ao meio ambiente? Naturalmente, o apicultor é um preservador da natureza. Porque se não houver a natureza, não houver flores e frutos, a abelha não tem como buscar o seu alimento. Existe alguma ação que esses produtores fazem em conjunto, ou alguma exigência que tem que cumprir para ser um criador? Infelizmente, o apicultor só faz na área onde ele está trabalhando. Ele não pode conseguir fazer nas áreas em volta da sua área de trabalho. E hoje, no Distrito Federal, nós temos uma grande preocupação, porque devido ao desmatamento, a urbanização das áreas verdes, tanto que hoje você encontra enxame no centro da cidade. Porque alguém está tirando as árvores dela, ela não tem para onde ela, ela voa e encontra em qualquer lugar na cidade e fica lá. E muitas vezes, as apicultoras são chamadas para ajudar na captura. O desmatamento é uma ameaça? É uma ameaça, com certeza. Me explica um pouquinho mais sobre as consequências que esse desmatamento pode trazer. A abelha, a abelha ápice, vamos falar abelha de ferrão, para que isso fique mais claro, ela é uma abelha que, se não tiver alimento, ela vai embora. Quando há desmatamento que tem fogo, morre a abelha, não tem como escapar. E é uma abelha que ela foge. Quando ela, diferente das outras abelhas que morrem na sua área, as abelhas indígenas, muitas morrem, porque a rainha não voa mais, o Angelino poderia explicar isso melhor, que ela fica muito grande. Mas as abelhas de ferrão, elas vão embora. Se tiver fogo, se tiver barulho, se tiver alguma coisa que perturbe a tranquilidade dela, ela vai embora. Angelino, me explica um pouquinho dessa produção. Você trouxe aqui vários produtos, né? Aqui, ó, o pole, que é o gameta masculino das flores. As abelhas provocam uma dança em toda a área da flor, recolhendo esse pozinho, que esse gameta masculino é um pozinho. E ela vai juntando isso e depositando na corbícola, que é uma parte funda que tem na patinha, e vai, faz essa bolinha e voa para a colmeia para levar esse alimento para ela. Que é exatamente isso aqui, né? Que é exatamente essa bolinha aí. O mel já é fonte de néctar das flores, o mais procurado, o mais conhecido, e é energia. O mel é extremamente energético. E nós temos também aqui a própolis, que são, a própolis são resinas, que as abelhas colhem das flores, as abelhas sem ferrão também fazem esse trabalho, é transportado também na corbícola, e ela leva esse produto, essa resina, ela seleciona na natureza as plantas que produzem essa resina, e ela infesta todo o interior da colmeia dessa resina, e essa resina tem flavonoides que combate as bactérias. Ela leva isso para a colmeia para não deixar... É isso que grudou, né? Na caixinha aquela hora. É isso que grudou, que gruda na caixinha. E ela leva esse produto para a colmeia para não deixar entrar doença na colmeia. Olha que interessante, é uma proteção então. É uma proteção. O própolis está comprovadamente que ele é um antibiótico. Que bacana. E ele é um antibiótico para as abelhas e para nós também. Clemente, como é que é a produção e a criação dessas abelhas no âmbito nacional? A produção no âmbito nacional, ela está muito bem distribuída mais para São Paulo, que é o maior produtor, o maior exportador. Nós temos hoje 350 mil apicultores no Brasil. Nossa, bastante. É, bastante gente. Desses 350 mil apicultores, chega a quase mil, porque o apicultor, ele só faz a produção lá no campo. Aí ele traz isso para a cidade, aí tem o entreposto, o entreposto tem funcionários, aí tem as lojas que vendem. Isso tudo gera pessoas que trabalham através desse apicultor que colheu esse mel lá. A geração de renda e de emprego também. De emprego, é. Exatamente. E Brasília, nós temos uma produção pequena, porque a área de Brasília é muito pequena. Os apicultores do Distrito Federal, normalmente, eles trabalham nos entornos. São poucas áreas do Distrito Federal que nos fornece condições de colher mel. Nós temos uma colheita de mel em torno de 30 toneladas aqui no Distrito Federal, juntando apicultores. 30 toneladas? Isso. 30 mil quilos. Juntando apicultores da associação e os apicultores que são apoiados pela EMATER. No final, a gente soma tudo isso e chega em torno de 30 toneladas de mel. Como é que é o mercado econômico? Gera muita economia para esse mercado? É. No Distrito Federal é muito bom, né? Nós temos aqui, vendemos o nosso mel aqui por o preço mais alto do Brasil, né? Aqui no Distrito Federal? É, no Distrito Federal. E a produção nossa, que nós vendemos toda, sem ter necessidade de pôr mercado, porque é direto ao consumidor, o mercadinho pequeno. Por que esse valor tão alto? É. Porque devido justamente à dificuldade de você colher mel. Você sai daqui do Distrito Federal, você vai à água fria, vai à Alexanha, é tudo no entorno. Não tem nada aqui na capital mesmo? Já nos outros estados, o apicultor consegue ser no quintal da casa dele. Clemente, em questão de valores, quanto que é vendido o quilo do mel, por exemplo, em São Paulo, que a produção é maior comparada aqui com o DF? É, no São Paulo, nos estados que tem grande produção, o mel está sendo vendido em torno de R$ 6,50 a R$ 7,00 para os entrepostos e para os mercados. Aqui no Distrito Federal a gente está entregando acima de R$ 10,00 para revender. Então chega no bolso do consumidor um pouquinho acima. A nossa, a venda direta ao consumidor é R$ 22,00, R$ 24,00 o quilo. Professor Angelino Clemente, agradeço a presença de vocês, obrigado por todo esse conhecimento aí, tenho certeza que muita gente aprendeu o que não sabia sobre as abelhas e esses produtos. Nós que agradecemos pelo convite. Foi um prazer imenso comparecer aqui. E no interior de Alagoas, um projeto ensinou índios de uma aldeia a serem apicultores. O mel que eles produzem é totalmente orgânico. Um projeto de apicultura que está mudando a vida da comunidade indígena Vassu-Cocal, localizado em Joaquim Gomes, interior de Alagoas. Foram colhidos nessa primeira colmeia 250 quilos de mel. Essa safra vai até abril de 2010. E a expectativa é totalizar 2 mil quilos de mel na safra. A Companhia Nacional de Abastecimento Conab já se comprometeu a comprar a produção que será inserida na merenda escolar do município. Ao todo, o projeto possui 105 colmeias, cada qual com 40 mil abelhas. O mel, a cera, o própolis, o pólen, o veneno e a geleia real. São produtos das abelhas que a gente ganha alguma coisa com isso. O mel produzido na aldeia não tem pragas. É um mel limpo, 100% orgânico. Agora nós só estamos tendo uma dificuldade. E até agora não foi criada a casa do mel. Nós temos que construir a casa do mel para desenvolver o projeto. E também comprar uma máquina que tem que espremer o mel. Para fazer a embalagem dele, para comercializar. O diferencial da comunidade que possibilitou o enquadramento no Pronar Floresta foi a forma de como eles, os índios, exploram a natureza. De forma mais natural e menos degradante. Sem utilização de produtos agroquímicos. A gente estava com dificuldade para fiscalizar as matas. Então as abelhas hoje fazem esse trabalho. Se você der uma olhada na mata, você vê que ela está fechada. As pessoas estão parando de mexer. Uma outra coisa também, que as abelhas são responsáveis por 70% da polinização de nossas matas. Dos agentes polinizadores, a abelha é quem mais poliniza. Então ele é um projeto que a gente tem certeza que ele vai ser muito lucrativo na aldeia. E está sendo o pioneiro e livre de Alagoas. Para a gente, parece que foi um caminho que abriu. Foi Deus que abriu ele para dar essa assistência tão boa para nós. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever os nossos programas, acesse o site da TV Justiça. www.tvjustiça.jus.br Você também pode sugerir um tema para o nosso programa. Basta mandar um e-mail para o Meio Ambiente por Inteiro arroba stf.jus.br Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho